Você é um baixo fofoqueiro, Ricardo. Tá, eu sei que você falou sem querer. Você sempre fala sem querer. Se você contar pra mim que a professora ficou brava comigo hoje, claro que ela vai querer saber, né? Olha, você só pode ter puxado a Tia Adriana, a mais fofoqueira da família toda. Oi, Tia Adriana, tudo bem? Oi, Tia Adriana.